Eu, pessoalmente, acredito que tenha sido bom que, na Câmara dos Deputados, nesse ano, não sei se os colegas concordam, a gente não tenha levado em frente um debate sobre reforma política, porque a única reforma política que eu vi que teria chances de passar seria a volta de coligação para a eleição proporcional, que eu, pessoalmente, sou contrário. Então, eu acho que se a gente tivesse feito o debate da reforma política, que tivesse levado a plenar ou a votação, em termos práticos, o negócio teria saído pior do que o sistema atual. As eleições do ano que vem vão ser únicas nesse sentido, os partidos não vão mais poder coligar, não vão mais poder formar chapas com diversos partidos diferentes. Tinha sido proposto, estava bastante popular na Câmara, uma ideia de federação de partidos, que é basicamente uma coligação disfarçada. Os partidos se coligam nas eleições, só que eles, com a diferença de que eles são obrigados a permanecer unidos depois da eleição. No exercício do mandato, eles seriam obrigados a formar um bloco. Eu, pessoalmente, defendo o modelo de voto eleitoral de sistema distrital misto. Eu acho que o sistema distrital é mais barato, é mais representativo, faz com que você esteja mais próximo do eleitor. Ao mesmo tempo, o Lisses colocou aqui, boa parte dos eleitos aqui, tem um voto ideológico mais espalhado. Então, faz sentido, a meu ver, ser misto justamente porque não tem bairro de liberal. Tirando algumas exceções, não tem bairro de socialista também. Ali o Baixo Augusto, ali, o Vila Madalena, sem nenhuma ofensa quem mora nesses bairros, o Leblon ali. Então, tirando algumas exceções, você não tem bairros ideológicos. As pessoas têm muito mais demandas locais do que ideológicas. Acho que faz sentido você ter a representação ideológica mantida pelo sistema misto. E também eu sou um parlamentarista. Eu acho que a gente não deveria passar por todas as crises do presidencialismo. Acho que o presidencialismo faliu, inclusive na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos. Você vê que o Trump, mesmo com maioria no parlamento, tem dificuldade até para aprovar o orçamento. Há não muito tempo a gente teve o shutdown do governo americano, justamente por dificuldade de articulação política, de se aprovar o orçamento. Inclusive de se aprovar o muro que ele prometeu na campanha, incluindo o orçamento, ele também teve dificuldades, mesmo com o parlamento de maioria republicana. E aqui, no Brasil, não é muito diferente. A gente teve ali o processo de redemocratização, é muito recente. Ainda assim, a gente já passou por dois processos de impeachment e dois processos em que o parlamento só foca em processar o presidente e o presidente só foca em não sair do poder. Então, basicamente, você fica sem um trabalho legislativo e sem um trabalho executivo. Para resolver crises políticas mais rapidamente, eu acredito que o parlamentarismo é mais eficiente. Você perder a maioria no parlamento, acabou. Não interessa se você cometeu o crime ou se você não cometeu o crime. A partir do momento que você perdeu a maioria, se tornou ingovernável, vai embora e aí forma-se um novo governo. Ninguém tem maioria para formar um novo governo e chama novas eleições. Eu também, pessoalmente, defendo... E isso seria o voto de desconfiança para o chefe de governo, porque é você destituir do poder quem não tem maioria. Eu também defendo o voto de desconfiança para os mandatos individuais. Eu acho que o parlamentar, num sistema distrital puro ou num sistema distrital misto, também a gente deveria ter um sistema similar ao do americano em que, coletando o número X de assinaturas, você consegue convocar um plebiscito para tirar o mandato de um parlamentar eleito, uma vez que ele não tenha cumprido promessa de campanha ou o que quer que seja. Assim como eu defendo uma relativização da estabilidade no funcionalismo público, eu defendo a fim da estabilidade de quatro anos para parlamentares. A partir do momento que você não está mais respondendo ao anseio do seu eleitor, ou você fez uma promessa, é difícil você, por exemplo, mas por que você não criminaliza o político que não cumpre promessa? É difícil você fazer uma análise, cumpriu ou não cumpriu a promessa, e dar isso um critério subjetivo para ser julgado tanto pela Câmara ou pelo Judiciário. É muito mais fácil? Não. Tem um número ali, 5%, 10%, 15% do eleitorado, chamou um plebiscito, a maior parte do eleitorado daquele distrito não quer mais aquele parlamentar, cai fora. Tanto que teve um exemplo de um deputado estadual, se não me engano, nos Estados Unidos, que ele caiu numa pegadinha lá que um humorista que tinha um programa de TV, ele fingiu ser um especialista israelense no combate ao terrorismo. E aí ele enganou esse parlamentar e fez com que, numa suposta gravação de um programa israelense, ele falou, é até engraçadíssimo esse vídeo, depois, quem quiser pesquisar no YouTube, ele fingia conhecer técnicas de combate ao terrorismo. E aí uma das técnicas de combate ao terrorismo era você literalmente mostrar a sua bunda para o terrorista. E por que ele dizia isso? Ele falava, não, o povo muçulmano tem uma crença de que se você enxergar a bunda de outro homem, você não vai conseguir as virgens uma vez que você partir para o pós-vida. Então ele tem muito medo disso. Então, se você for fazer um combate ao terrorismo, se tiver um sequestro, etc., você abaixa as calças e vai para cima do cara. E o deputado estadual fez isso. Tem vídeo no YouTube. Está gravado. O deputado estadual fez... Eu não lembro o nome dele, mas dá para encontrar fácil. Ele faz, baixa as calças, vai para cima do cara, está tudo gravado. E aí o humorista publicou esse vídeo. O deputado, óbvio, passou vergonha. E nem precisou ter novas eleições. Quer dizer, nem precisou ter o plebiscito para revogar o mandato, porque o próprio cara já sabia que o mandato dele ia ser revogado. Então ele já renunciou. Mesma coisa quando acontece algum escândalo de corrupção. Pode não ter transitado em julgado, mas como o cara já sabe que vai ter o mandato revogado, ele já renuncia para dar lugar ao outro parlamentar. Então essa é a minha disposição inicial. Obrigado. 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 Obrigado.